Oi gente, passando aqui bem rapidinho pra falar sobre esses dois itens que já estão acontecendo no Roblox Então nós temos esse chapéu de tripulação de cabine de Emirates com 20 mil unidades de estoque E também temos essa Polo Ralph Lauren, pessoal, com 20 mil unidades de estoque Inclusive eu já peguei a minha, né? Isso tá acontecendo aqui no Champions of the Court, então bora lá! Bom galera, aqui no mapa pra você tá pegando os itens, primeiramente você vai estar vindo aqui E interagindo aqui com este amigo, tá? Então, pra gente tá pegando a camiseta, a gente precisa completar este hobby aqui, tá? Então é só você tá clicando lá e tal, né? Ele vai tá mostrando aqui e tudo mais, tá pessoal? Então bora lá! Então vamos dar um shift aqui pra gente tá conseguindo Pera aí, deixa eu tirar minha trava do shift aqui, pessoal, porque senão não tem jeito, né? Então bora lá! Vamos tá indo pra cá, ó, vem pra cá e já tá ali, ó Então é só a gente tá indo pra cá, pessoal Bom galera, aqui, ó, vai tá vindo pra cá, ok? Entrou aqui, ó, já vai tá começando o hobby, tá? Não tem um tempo pra vocês estarem fazendo, é só vocês terminarem ele, tá? Não é um hobby muito difícil, tá? Mas também não é tão fácil assim, ok? Tem umas partes que é bem complicadinha Mas é super rapidinho, tá pessoal? Se cair ali, ó, na quadra, vai morrer, ok? Então eu vou tá acelerando... Opa, vocês viram, né? Eu vou tá acelerando o vídeo aqui pra vocês, tá pessoal? Pra vocês verem como que não é difícil, tá? Então bora lá! Bom pessoal, chegou aqui, ó, assim que você entrar aqui A prompt vai tá descendo pra vocês estarem comprando o item totalmente gratuito Tá? Pra mim, no meu caso, não desceu porque eu já peguei ele Então bora lá, pessoal, vamos lá pro início agora Pra gente estar conseguindo pegar o próximo item Bom galera, chegou aqui, ó, é só você tá voltando, ok? Então a gente começa o hobby ali, tá? E sai por aqui, tá? Pra nós estarmos pegando, pessoal, o outro A gente vai vir pra cá, tá? E a gente precisa, ó, tá terminando este hobby aqui, tá pessoal? Que eu, inclusive, acho super difícil ele, tá? Mas a gente precisa tá... Opa, entrei errado aqui, peraí A gente precisa tá terminando ele, tá pessoal? Vamos ver por onde que eu entro aqui, galera Vamos vir pra cá... Ah, eu acho que é por aqui, ó Então a gente precisa tá terminando este hobby aqui, tá pessoal? Pra gente tá conseguindo pegar o próximo item Então bora lá, pessoal Eu vou tá acelerando o vídeo aqui Porque senão vai ficar um vídeo muito longo Então, bora lá! Pronto, pessoal Chegamos aqui no final, ó Vai tá pegando o item totalmente gratuito E ele já vai pro seu inventário Então super fácil, super easy, pessoal Estar pegando esses dois itens, ok? Então se vocês ainda não foram inscritos no canal Aproveita, já se inscreve Ativa o sininho de notificações Deixa o seu like também, o seu comentário Então, até mais! Tchau!